Falar e falar feio, chamar de gente no canal. Hoje a gente vai falar de Copa do Brasil e eu estou muito feliz porque o Flamengo simplesmente deu um vapo no Fluminense de 2 a 0. Cara, foi muito bom. Eu como flamenguista estava com pessimismo pra esse jogo. Eu acreditava que o Flamengo não ia conseguir passar. Mas com aquela festa no Maracanã, com a energia e a vibração da torcida, o Flamengo acabou dando um vapo e faz o L de eliminado. Hoje a gente vai falar de Roger Guedes, o Milho Galo, Flamassu Flu e tudo o que aconteceu na Copa do Brasil do Cult Baródias. Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, caso você seja novo. Aqui tem vídeos de rackets toda semana e shorts todos os dias, ou seja, sempre aparece aqui no canal Bola Cabigol que tem vídeos muito legais. E não se esqueça, minha conta lá do TikTok foi banida com 270 mil seguidores e eu fiz a conta parte 2. Link na descrição, estou pedindo ajuda de todo mundo pra conseguir recuperar os seguidores que eu tinha. Agora sim, vou falar de Flamengo, vou falar de dar a Copa do Brasil em 3, 2, 1 e bora! Vambora pra reação! Tchau, tchau! Aqui ó! Vá pro Fluminense! Quase que se lascaram! E os pênaltis! Eles tentaram, mas não deu! Mas vai cair pro Mengão! Vamos ganhar essa Copa do Brasil! Eita! É, o Grêmio bastou! Eita, suas caras! Faz o L! Foi com Minas pelos Pitbull! Moro Pivete! E era pra ter sido muito mais o jogo do Flamengo! Tá triste! Pegou tudo, papai! Eita, o Titinho! Eita! Será que vão cair de novo? Se lascaram! Pra América! Se lascaram! Se lascaram pro Corinthians! Vai que verdade! Sofreu na mão da lenda! Taua sem verdade! Porque pipoca! A gente sabe! E o Corintão dependou! Galo também das penalidades! Cara! Boa da terra! Se lascaram! Vamos falar de todos os jogos agora! Principalmente do Flamengo! Do Corinthians! E de tudo que aconteceu! Bora! Muitos jogos da Copa do Brasil foram pros pênaltis! Jogos emocionantes! Viradas! Top demais! E vamos falar do jogo! Principalmente do Corinthians! Cara! O Corinthians tinha perdido de 2x0 pro Atlético! Mas todo mundo sabe! Em jogo decisivo! O Hulk peida! Golaço do Roger Guedes! O Roger Guedes representou o Corinthians! De 2x0! Eles fizeram 2x0 na volta! E ganharam nos pênaltis! Muito melhores do que o Galo! O jogo inteiro! Muito mais confiança nos pênaltis! E o Grêmio! Deu um crawl no Cruzeirinho! Né? Cruzeiro deu o Pripac na zaga! E o Luiz Ito Soares não perdoou! Grêmio! Passou também! O Santos! Que tá uma tristeza, gente! Assim! Tá ruim em todas as competições! Então F pros torcedores do Santos! Se você é torcedor do Santos! Meus pêsamos! E cara! Se você continua torcendo e apoiando seu time assim! Você tá mais que certo! Tem que continuar assim! E ó! Lealdades ao Santos! Porque tá ruim mesmo! E o Botafogo! Que tava tendo uma temporada muito boa até agora! Líder do Brasileirão! Representando em vários jogos! Ganharam do Flamengo! Aliás! Foram eliminados! Tiquinho errou o pênalti! E crau! E ainda mais! Internacional! Que ganhou de 3x0 na ida! O Coelho! O América Mineiro! Ó! Acabou com o jogo! E passaram do Inter! E agora! Vamos falar de Flamengo e Fluminense! Flamengo e Fluminense! Que o primeiro jogo tinha sido 0x0! O jogo de IT foi bem pegado! Assim! Felipe Melo foi expulso! Na volta! No inferno! Eles conheceram o verdadeiro Maracanã! Os donos do Maracanã! Flamengo representaram com uma festa maravilhosa da torcida! Aquele urubu! A sinalização! Tudo estava maravilhoso! E foi ali que o Flamengo começou a ganhar o jogo! Igual aquele jogo contra o Atlético Mineiro em 2022! A gente fez uma festa! Conseguiu virar o jogo! E foi a partir dessa festa! Nesse jogo contra o Fluminense que ganhamos! A torcida estava demais! E o time deu a raça! Tivemos muita oportunidade perdida! Isso é verdade! Só o Gabigol mesmo para fazer gol! Porque meu Deus do céu! Gerson perdeu muito gol! Cebolinha! Meu Deus do céu! Teve gente que perdeu gol! Sem goleiro! Mas o que importa é que passamos! 2x0 com o gol do Arrascaeta! Que aliás! Era aniversariante! Voltou fazendo gol! E do Gabigol! Que é inevitável! O homem é o pai do Fluminense! Não existe! Em jogo decisivo o homem crava! Diferente de alguns aí! É isso! Comenta aí como é que seu time se... Mas é isso! Comenta aí como é que seu time foi na Copa do Brasil! O meu está bom demais! Será que estamos voltando com o São Paulo nessa temporada? Então é isso! Muito obrigada por ter assistido esse vídeo! Está aqui! Se você gostou, deixe seu like! Valeu, falou e... Fui!